Olá rapaziada passada rápida para mostrar essa codorninha para vocês aí galerinha e é o seguinte vocês vão notar que tá sem o áudio original né tava ventando um pouco a moto que eu tava também tava barulhando então decidi tirar o áudio para mostrar para vocês simplesmente a codorninha e eu bater esse diálogo com vocês é dizer para vocês que essa é uma codorna piriri em meio a uma pastagem muito seca dificilmente você consegue ver uma codorninha dessa numa pastagem assim só vi ela dessa forma porque eu tava de moto e com o barulho da moto acabou que ela né ficou aí perambulando muito linda espero que vocês gostem logo em seguida aí vai ter um vídeo do Tiago Carvalho recebeu pios evolução vai tá fazendo a demonstração se vocês gostarem né do vídeo deixa o likezão aí compartilha quem não foi inscrito se inscreve daquela moral para a gente vocês vão ficar aí com apresentação do Tiago Carvalho top de linha Tiagão abraço para você meu irmão muito obrigado pela confiança toda sorte do mundo para você que Deus te abençoe tamo sempre junto e misturado abraço para todo mundo galera Fala meu amigo Juliaci boa tarde minha joia comenda chegou ó eu já deixei aqui aberto já para eu faço ali tá mais um vídeo tá aqui show de bola ó comendo aqui com força toda colada nibuzeiro eu acho que é nibuzeiro esse né é e esse é o de jaca que você falou e 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 O outro de embuseiro, toque de linha, não sei se isso aqui é de emburana. O outro de emburana, não sei se isso aqui é de emburana, não sei se isso aqui é de emburana. E ainda tem um de piriri, de emburana também. Valeu mãe, valeu aí meu amigão. E o pio fechou de bola aí, muito obrigado aí. Valeu pela encomenda, deu tudo certo no nome de Resu aí. Agora que quiser pio de qualidade, você vai falar para o nosso amigo Juracete.